O que é o Google Sala de Aula? O Google Sala de Aula é um ambiente virtual onde o professor postará atividades, trabalhos e materiais. É o melhor meio de comunicação entre alunos e professores. Agora, como que eu posso encontrar o Google Sala de Aula para acessá-lo? Você pode, inicialmente, entrar através do Gmail. Faremos agora. Clica em Iniciar Sessão. E, neste momento, informe o endereço de e-mail que a instituição, a escola, passou. Uma das maneiras mais fáceis é, através do Google Apps, vocês selecionarem a opção Google Sala de Aula. Caso não apareça, eu recomendo que vocês desçam um pouco a barra até encontrar o ícone. Outra forma, também, é acessando diretamente através do endereço classroom.google.com. Notem que essas são todas as salas de aula que eu estou matriculado. Para o nosso exemplo, eu clicarei na sala de história. Essa é a página inicial da nossa sala de aula. Note que aqui é uma linha do tempo com as atividades que o professor enviou. Há uma prévia aqui das próximas atividades. E outra maneira de visualizar melhor essas atividades é na aba Atividades, aqui no menu superior. Os trabalhos, atividades e matérias de apoio estão separados por tópicos, para facilitar ainda mais a busca do aluno. Temos também a agenda da sala, onde o aluno pode acompanhar as próximas entregas, as aulas que serão ao vivo, enfim, tudo que o professor programar. Lembrando que toda atividade que o professor posta é enviado um e-mail para o aluno, como este. A Luizio Azevedo postou uma nova atividade em História, data de entrega 25 de março. Vocês podem acompanhar por e-mail, através dessas notificações, ou através do próprio aplicativo do Google Sala de Aula. Outra maneira de vocês identificarem se o aluno realmente está produzindo, entregando os trabalhos, é clicando nessa opção Ver Seus Trabalhos. Note que esses são os trabalhos atribuídos ao aluno, devolvidos com nota, por enquanto não temos nenhum, e tarefas pendentes, tudo bem? Que são as tarefas que já passaram do prazo.